Na valente terra nordestina Quem é do Nordeste possivelmente conhece a história de Dadá, a cangaceira. Nascida em 27 de abril de 1915, em Belém do São Francisco, Pernambuco, Dadá foi heroína, guerreira e única mulher a portar um fuzil no bando de Lampião. E com o Curisco, seu parceiro, resistiu por mais de dois anos até o brutal fim da gangue nas mãos da polícia. Um ícone da rebeldia do gangaço. Mas não façamos coro a mera mitologia, Dadá era sim uma personagem excepcional. Mas em sua história, há alguns detalhes pouco contados e bem desconfortáveis aos ouvidos modernos, que não vamos nos omitir em abordar. O que aconteceu nos 12 anos em que Dadá viveu embrinhada na Caatinga, de acampamento em acampamento, ao lado de Cristino Gomes da Silva Cleto, o Curisco, pode ser revisitado nas falas da própria Dadá, que viveu até 1994, e concedeu entrevistas para programas de TV e documentários, e pelo trabalho de diversos historiadores que ligaram essas falas às de outros cangaceiros e cangaceiras que sobreviveram ao fim do grupo, num amplo trabalho de reconstrução histórica do período. Curisco era o braço direito de Lampião, chefe do bando que espalhou terror entre os poderosos, pelo sertão de sete estados entre os anos 20 e 40 do século passado. Sérgia, a Dadá, vivia com a família em Belém do São Francisco, Pernambuco, onde nasceu em abril de 1915 e de onde foi levada por Curisco. Segundo ela, foi uma vingança contra seu pai, acusado de delatar um parente de Curisco à polícia. Então ele veio e me agarrou, me botou na garupa do burro e me levou. Sobre o que veio a seguir, Dadá nunca falou abertamente, mas a pesquisadora Rosa Bezerra, autora do livro A Representação Social do Cangaço, afirma que há relatos privados da própria Dadá de que ela teria ficado muito doente depois do rápido, após sofrer violência sexual com febre por semanas. Dadá não foi a única vítima da brutalidade na família. Ela mesma contou em entrevista reproduzida de um documentário feminino cangaço que os irmãos menores tiveram as pontas dos dedos cortadas à faca, que o pai foi espancado e teve uma orelha cortada, e a mãe e as irmãs ficaram cinco dias presas sem comida. Mulheres passaram a ser permitidas no cangaço apenas depois que o chefe Lampião conheceu Maria Bonita em 1930. Essa entrou para o bando voluntariamente. Casada, mas infeliz, apaixonou-se por Lampião e pela ideia de aventura que a vida bandida traria, uma forma de viver que era a antêntese da domesticidade reservada a uma mulher de seu tempo. Frederico Pernambucano de Mello, que estuda o cangaço há mais de 30 anos, e se tornou referência no assunto, explica que uma vez no bando a mulher costurava se quisesse, bordava se quisesse, cozinhava se quisesse. Seu status da subcultura do cangaço era superior ao da mulher da cultura pastoril. A cangaceira vivia para se ornamentar e alegrar o cotidiano de dureza do seu homem. Exigia do marido joias, perfumes, brilhantinas, maquiagens. A despeito desse luxo, a cangaceira não deixava de ser uma propriedade do marido. Dadá era uma exceção, não só na forma como entrou, mas também por não parecer ter caído nas tentações da riqueza vinda das pilhagens. E dizia, eu aconselhava as outras meninas a não ir, ver a festa e não sabe o que sofre, dormir no molhado, andar no espinho, fugir tomando tiro, a ruína da sua família. O bando chegou a ter entre 50 e 60 mulheres, todas companheiras de alguns cangaceiros. Embora a violência fosse uma constante, mulheres adúlteras eram assassinadas ou tinham o roxo marcado com ferro em brasa. Histórias de rápido como o de Dadá era exceção. A maioria fugia da família para acompanhar um cangaceiro. Um caminho sem volta, tanto pelas leis do próprio bando, quanto para as leis não escritas da moral sexual do Brasil da primeira metade do século XX. Maria de Déia veio ao lado de Lampião, o rei do cangaço, quando ainda tinha 15 anos e chocalhou a história. Tornou-se a primeira mulher cangaceira do Brasil. Com a chegada da forasteira, outras mulheres começaram a fazer parte do grupo, mas nunca porque queriam, como era o caso de Dadá. O fato de ter sido obrigada a ter relação com Curisco, no entanto, não influenciou seus sentimentos por ele. Em pouco tempo, Dadá se apaixonou por seu agressor, disse que o amava e casou-se com ele. Dessa relação nasceu Josafá, loiro como pai, primeiro filho da jovem. Como a tradição do cangaço mandava, todavia, o bebê foi arrancado dos braços da mãe ainda pequeno. Como diria anos depois, a cangaceira sentiu a maior dor do mundo e meses mais tarde descobriu que Josafá não sobrevivera à vida no sertão. Dadá perdeu seu filho para um fazendeiro, assim como Maria de Déia. Todos os infortúnios aumentaram seu desgosto por Maria Bonita, uma mulher expansiva, de risada alta. Para Dadá, a esposa do rei do cangaço, sua eterna rival, não passava de abusada, ranzinza, orgulhosa, metida, abista, barulhenta e arrumadinha, feita uma boneca, como ela mesmo veio a descrever. A verdade era que Dadá detestava Maria Bonita desde o primeiro dia em que botou os olhos nela. Muito menos gostava do fato de que ela mandava e desmandava no cangaço. Por mais que fosse a rainha do subgrupo de cangaceiros de seu marido, Corisco, Dadá não tinha a mesma autoridade que Maria e, por vezes, era desrespeitada pelos cangaceiros. Certa vez, a cangaceira referiu-se ao comportamento de Maria de Déia como bacana que só ela, só quer ser mais. Era fato. Ela não ia com a cara de Maria Bonita, sempre munida com as melhores joias e os melhores perfumes. O sentimento, pelo menos, era recíproco. O desgosto entre as mulheres só fez piorar quando, em determinado momento, Dadá caiu nas graças de Lampião. Ela sabia bordar muito bem e era uma das melhores cangaceiras do bando. Sabendo disso, o capitão pediu que ela desenvolvesse a mais linda das estampas. Maria de Déia, que também sabia costurar, mas não tão bem quanto a oponente, ficou louca de ciúmes. Estava determinada ali, preto no branco, a eterna rivalidade entre as duas. Tudo acabou quando Maria de Déia foi morta junto com seu marido em uma emboscada policial em 1938. Dadá e Curisco não estavam com o bando e escaparam. A mulher morreu apenas em 1994, já com 78 anos na Bahia, onde passou grande parte da vida. Música Música Legenda por Sônia Ruberti